Enviar áudio no Twitter, essa é a novidade da semana. Isso, o quê? Se bastar 140 caracteres, o Twitter agora tem como você enviar um áudio de 140 segundos. Achei inteligente porque eles fizeram a ligação dos 140 caracteres para 140 segundos. 60 mais 60 que dá 120, sobra 20. Ou seja, 140 segundos é igual a 2 minutos e 20 segundos. Para você utilizar essa função, é muito simples. Você vai entrar no seu perfil, vai clicar aqui nesse desenho que parece mais uma pena. Aí o que está acontecendo? Ao lado da câmera vai estar o símbolo de áudio. É só você gravar, colocar em concluído, escrever um texto para acompanhar o áudio. Um texto chamativo. Gente, olha, escuta esse áudio que tem uma coisa muito interessante. E depois, twittar. Espero eu que o Twitter não fique poluído. Porque olha só, o Twitter é um lugar onde eu não vejo muita poluição. Eu digo até mesmo poluição visual e áudiovisual mesmo. Então, espero que isso não prejudique a plataforma. Claro que eles pensaram lá em ser bem mais inteligentes. É uma coisa bem molada. Só que, por um lado, novidades são bem-vindas. E por outro lado, tem alguns aplicativos que colocam algumas funções que são meio nada a ver. Igual todo mundo agora está aderindo aos stories, né? Todo lugar que você vai ter aquelas bolinhas, né? Logo mais o WhatsApp também vai ter aquelas bolinhas em cima. Tipo o Instagram, tipo o Twitter. Então, eu acho que tem muito, assim, questão de público. Porque tem muita gente que usa o Twitter, mas não usa o Instagram. Ou não usa o Facebook. Eu mesmo uso raramente o Facebook. Tanto que entrei lá e fiquei perdido, assim, aos anos atrás que eu usava. Pra hoje, gente, achei muita coisa diferente. Eu digo até mesmo na qualidade das postagens. Então, se eles colocarem funções parecidas em todos os aplicativos, qual vai ser o sentido de você utilizar um Twitter que tem uma, sabe? É diferente do Instagram, pra depois ficar parecido igual quase o Instagram. É correto se você pensa. Mas enquanto tá lançando, a gente tá usando. Porque, né, a gente não dá mole nos torcer pra que seja positivo. E só como observação, essa função ainda não está disponível para Android. Apenas iOS. Eu só sei que não vai demorar muito pra cair pra Android, não. Porque Android, gente... Todo mundo que você pergunta tem Android. Tá, quase todo mundo. E é isso aí, gente. Eu vou finalizar aqui gravando um áudio no Twitter, só que não. Beijos, abraços, até o próximo vídeo e... Bem-vindo às novidades. Se inscreva no canal, deixe seu joinha. Bye, bye. Ixi, buguei. Are you listening? Damn. Uh. Yeah. Uh. Yeah.